Olá a todas e a todos, sejam bem vindos ao nosso Mural, atenção, essa é a terceira edição do Mural. Atenção, programa este que passa em todos os sábados no canal do YouTube do Niassa Cinema e também passa nos domingos na página da Antolilo Entertainment, desde já. A primeira edição já passou com o DJ Playstrova, a segunda edição já passou com o Shaken e desde já quero pedir sinceras desculpas pela mais escrita do nome do Shaken, atenção, queremos pedir desculpas, assumimos o erro, foi um erro na digitação, mas enfim. A segunda edição foi com o rapper Shaken e agora para esta semana quem será o nosso convidado, só sei dizer que é um rapper, se quer vão se perguntar o que, se você sabe fazer com rapper, não sei, é que rappers são muito flexíveis, são muito flexíveis aqui a gente, então por isso tenho disponibilidade logo de imediata. Até mais é o programa Sim Mural que acontece aqui no meu mural, eu espero que esteja a gostar imensamente destes programas que nós sempre temos feito, desde já mandar um forte abraço na câmera um Fernando Chirinza que está aí a cuidar aí conosco no Fernando Chirinza, um forte abraço e agradecer a todos que têm comentado através dos nossos vídeos, já são, agradecer ao vídeo do Playstrova que já atingiu mil, atenção na minha apanhar, atingiu mil, mil views, é um passo mesmo dado. Agora, quem será o convidado para o programa de hoje? Quem será? Tens uma sugestão aí deste lado? Não sei. Senhoras e senhores, vamos receber aqui, ei, como é que é? Young Teezy, atenção, minha linda pessoa está a dizer Young Teezy, são muitos, tem Young X, Young Teezy, ok, senhoras e senhores, estou a falar do Young Teezy, membro integrante aqui de Prentos Importantes, desde já o vou convidar. Vem lá para aqui, meu nigga, como é que é? Ei, esses putos sempre a me matarem, não sei, agora é, como é que estás bom? Na boa, bom. Altamente, dê lá um shout-out aí para os niggas que estão aí, estão a conferir. E aí, como é que é pessoal? Daqui fala Young Teezy Brown, FDM, EKA, Mr. Bipolar. Vai o quê? Bipolar. Bipolar, inglês. Ok. É para representar de EKA. Não é só um, é gay, mano. Vai estar tudo bem, não é? Já, está tudo tranquilo. Ok, ok. Programa Mural, atenção, acontece sempre aqui, e aqui nós não falamos muita coisa, a não ser planos para este ano, ok? Atenção, planos para este ano. Young Teezy está a trabalhar na Prentos Importantes. Diz-me lá, como é que é trabalhar na Prentos Importantes? É uma boa experiência, apesar de não ser uma coisa tão grande, né? Ok. Mas nós temos sempre de agradecer as oportunidades, né? Ok. Se calhar pode ser a primeira e a última, ninguém sabe. Então, é muito bom. Ok. Temos lá bons companheiros, é uma boa equipe. Ok. Agora falando do Young Teezy, não é? Do Young Teezy, qual a ideia para este ano aqui? Começamos não tão bem dessa situação. Aliás, começamos, né? Mas depois é para nos depararmos com um assunto que está tarde a falar, mas como é que é? Ah, tá dá para aguentar. Ok. E... Tenho alguns projetos... Ok. ...por lançar. Quer dizer, a Prentos Importantes tem uns projetos para lançar. Uhum. E... Lancei ontem, dia 15 de agosto. Ok. Lancei um vídeo meu, o primeiro vídeo oficial do Young Teezy. Ok. E está disponível nas plataformas digitais. Ok. E... Eu acho que tem mais... Tem mais novidades para lá também. Atenção, pode se calhar ouvir ele a dizer, Paulo, lancei ontem, dia 15. O programa é gravado. Atenção, o programa é gravado. Está sendo gravado hoje, dia 16. Então, ele está a dizer que lançou ontem, dia 15. Ok? Então, só para não poderem se baralhar. Mas agora vamos... Agora vamos entrar mesmo no Young Teezy. Young Teezy, não é? Para este ano entrou bem? Foi normal. Foi normal. Foi normal. Não vou dizer que entrei bem, mas foi normal. Ok. Dá para aguentar. E quais são os projetos que tu tens como Young Teezy? Eu não quero que foques na Prentos Importantes. Vamos a Prentos Importantes lá. Como Young Teezy, quais são os projetos que tu tens para este ano? Uhum. Eu estou mais focado agora em... Colocar mais conteúdos no meu canal do YouTube. Ok. Eu comentei um canal do YouTube agora. E... Quero mais conteúdos. Quero mais featurings internacionais. Já tenho aí um featurings com... Adalberto Luzzi, um angolano. Ok. Eu já estou a preparar... Tipo, já estou a tratar para fechar com mais... Um nila de Portugal. Ok. E ver se também fez com um brasileiro. Ok. Então, tem por aí muita coisa a caminho. E eu acho que vem mais vídeos. Ok. E vídeo lyrics. Ok. E qual é a ideia quando tu estás a fazer com um featurinho com angolanos, portugueses e brasileiros? O que é que não mencionaste? Tanzania, Malá... Como é que? Qual é a ideia? Eu acho que para o ramo, né? Ok. Tipo, meu ramo, rap... Tem... 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 tem mais rap em Angola. Ok. Percebeu? Tem mais rap em Angola e... Um bocado de rap em Brasil. Espera aí, espera aí. Tu estás a querer dizer que o teu rap está mais identificado em Angola? Não, não. Eu disse que... Tipo, não posso fechar um beat com... Um... é o que? Um tanzaniano. Um tanzaniano, ok. Não posso fechar um feat com um tanzaniano porque... Tipo, eu quero... Primeiro... Hum... como é que? Firmar as pessoas que eu sou um rapper, está a ver? Então, eu quero fechar mais rap que os outros... Tipo, porque os tanzanianos se calhar fazem mais naija... Tem um gênero deles, está a ver? Ah, eu estou dizendo a perspectiva tipo... Lá em Tanzânia ou em Malau, encontramos alguém que faz rap? Ah, sim. Ok. Qual a ideia? O que é que estás... Não estás a focar mais nesta? Estás na Angola, Portugal, Brasil... Qual a ideia? É mais fácil de encontrar rappers lá, está a ver? Ok. É mais fácil de encontrar rappers lá. E... Se calhar por causa do português também, da língua... Português também, e a língua conta também. Ok. Muito bem. Então, aí estamos... Para quem acabava os seus megabytes, está connosco. Saiba que nós estamos aqui num dedo de conversa aqui no mural. O Yangtize, membro integrante aqui da Pretos Importantes. Mas hoje vamos falar simplesmente do Yangtize. Bom, estava a dizer que lançaste ontem um vídeo... Como é que é? Quanto é lá um bocadinho do vídeo? Oh... Meu primeiro vídeo... Tipo... É o teu primeiro vídeo, ok? Já foi o meu primeiro vídeo oficial. Ok. Tipo... Não foi lá... Tipo... Não... Não... Não saiu como... Como eu esperava mesmo. Ok. Como fosse o meu primeiro vídeo, mas... Estou feliz porque... Tipo... Dá para se contentar com aquilo. Ok. É um bom vídeo, tem uma boa qualidade. É só estar a receber muito bem. Ok. Estou a receber bons props e muita força. E aí... Então... Já... Já agora que não está tão assim como você queria, como sonhava... Estás a receber um grande... Já imagina se fosse como aquilo... Tudo que tu havias desenhado na mente. Estaria mais feliz. Estaria mais feliz. Estaria mais feliz. Ok. Depois deste vídeo que já lançaste, o que é que vem a macho? Ou... Vem aí como eu já tinha dito. Vem... Projeto pode abrir Tuduzi. Ok. E... Depois vem... Projeto... 8.520. Também da... Da cidade. E... E... Eu acho que no final do ano tem mais vídeos oficiais. Muito bem. Vamos lá. Eu quero fazer agora umas perguntas like-mail provocadoras, né? Like-mail provocadoras. Atenção, né? Não é o meu forte. Eu não gosto de criar Vucu Vucu. Não gosto. Mas... É preciso... É preciso... É preciso de vez em quando citar. Vamos lá. Da New School. Quais são os rappers fixe? Da New School na tua opinião? Rappers fixe? Sim. Como os rappers? Exatamente. Como os rappers. Rapper não é o meu top 10. Pode ser. Pode ser. Dos rappers que você admira bastante. Ah, rappers que admiro. Ok. Ok. Eu admiro o Lil Chávez. Lil Chávez. Ok. Que é uma amiga que trabalha com uma coisa importante. Ok. Admiro o Rei Bravo. É um... É uma imagem do Minhaça. É uma imagem patriarca. Ok. É um rapper quase completo. Você já viu? Certo. É um... É uma obra que trabalha muito. Boidreu. Boidreu ok. É um brother que canta muito também. Ok. É... Admiro, admiro, admiro. Atenção! Atenção está me acertando quando eu começo com o Yang Tid. Aí ele está procurando as pessoas que ele admira, então dá pra ver que ele é mesmo pequeno. Ok? Mas ok, ok. Admiro o King Dex. O King Dex, ok. Ele está um pouco desfocado agora, acho que está a tratar. Algumas amigas de escola, mas gente também trabalha muito. Ok. Aí trabalha muito, admiro por aí. What the fuck? Está a esquecer, né? Mas vamos lá, eu quero agora, eu quero coisa, eu quero coisa. Vamos lá, das pessoas ou dos rappers que devem se esforçar muito. Ah, dos rappers que devem se esforçar mais. Devem se esforçar, exatamente. Eu acho que dos rappers que devem se esforçar mais são os membros da zona. Os da zona? Os da zona. Ok. Os da zona é um bom grupo. Ok. É um bom grupo mesmo, com um bom potencial. Certo. Mas tem alguns membros que devem se esforçar, tipo o Fast Easy. Ok, Fast Easy. O Fast Easy deve se esforçar mais, ele deve trabalhar mais. Mas por quê? Porque ele tem mais projetos no grupo que só. Ok. Isso não é bom pra um rapper. Ok. Praticamente ele é só rapper dentro do grupo. Ok. Então tem Fast Easy. Então tem Fast Easy. Tem... A lírica mais falta mais foco, falta mais firmeza nas palavras. Ok. Sim. Muito Fast Easy. Vamos lá. É tirando o grupo pretos importantes. Ok. Tirando o grupo pretos importantes e tirando o grupo... Vamos lá. Tirando o grupo pretos importante e... E... Qual é o melhor grupo da NewScore? Pra assim, na tua opinião. De Uniasco. Exatamente. Seja sincero, mano. Seja sincero. Não vai ser classificado por isso. É a tua opinião. Esses grupos estão desfocados, mano. Estão desfocados? Não, mano. Estão desfocados, mano. Ok. Então pra ti não existe. Não. Tipo... Se formos a falar... Do tipo... Antigamente, né? Tínhamos... Como o grupo mais foda... Da província... Era a Motrip Squad. Ok. Mas o grupo está desfocado agora... E... São poucos... São poucos membros de lá que estão a mostrar trabalho pra mim. Ok. Tal como o Lil Chag... O... O Cheezy... Ok. E o Lloyd King. Ok. Estão a mostrar trabalho e... O Fred Alcina, que acabou saindo... Da Motrip Squad. Ok. Estão a mostrar trabalho. Ok. Então pra mim... Ainda não... Não tem... Não tem nenhum grupo. Ok. Nenhum grupo foda. Muito bem. Agora qual é o grupo que tu dizes pra esse grupo que eu acho que deveria parar mesmo de fazer essa cena? Seja sincero, mano. Ai, mano. São... São... São muitos. Tem por quê? Grupos que não... Tem... Tem... Tem um grupo... Tem... Tem... Deixa lá. Vou falar. Quero processar um bocado. Ok. Atenção. Enquanto eu vai processar... Atenção ao meu cabelo do meu cameraman. Enquanto eu vai processar... Atenção. Estamos aqui no mural. Atenção no mural. É um programa em que vocês vão falar do seu projeto pra este ano. Atenção. É um projeto pra este ano e não só a gente tenta também procurar alguma e outra coisa assim, né? Que se calhar pode apimentar um bocadinho o programa. Enquanto ele vai processar... É... Grupos... Que não faz... Não faz a diferença. Mas... Só pela introdução dele... É porque quero dizer que são muitos. Ah... Ah... Então vai... Tipo... Já está. Já está. Já pensaste. Ok. Tem... Tem uns grupos... Tem uns grupos novos. Ok. Tem uns grupos novos que... É aquela cena que eu disse. Tem alguns membros bons. Ok. E tem alguns que não trabalham bem. E que acabam estragando. E acabam estragando as músicas. Ok. E... A culpa é do... É... É... De todo o grupo, tem a ver? O grupo em coletivo. Por quê? Porque... Trabalho em grupo não é... Você chegar lá e cantar toda a cena depois sair, entendeu? Trabalho em grupo. Você tem que chegar lá... Trabalhar, avaliar e saber dizer não pro teu bro. E os dois parceiros devem saber escutar sem guardar ancor. Não é? Qual é esse grupo? Vamos lá. Qual é esse grupo? Tem... Os brancos. Os brancos. Tem... Os brancos. Os brancos. Os brancos. Os brancos. Ok. Ok. Deve melhorar muito. Eles devem trabalhar em coletivo. Não podem... Sei lá. Ok. Porque tem aqueles brancos que ficam meio que... Eu vou pra lá pra fechar o beat, entendeu? Um hum. Ao invés de fazer boa música. Boa música é trabalhar em coletivo e tirar um bom produto pras pessoas. Exato. Não é... Uma música... Por exemplo... Você escuta a primeira parte e tá muito boa. Ok. Depois chega na segunda parte e parece que... Ok. É a mesma música. É. Então... Eles devem se esforçar mais. Muito bem. Muito bem. Agora vamos lá então por questões de tempo mesmo. Vamos dar aí as últimas considerações. Se tem alguma coisa que eu não lhe perguntei e gostavas de compartilhar, Eu me lembro. Com a sua carreira. 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 E eu vou pedir ao meu caminamento depois que eu dê um close. Atenção. Atenção. Enquanto ele vai aí mencionar. Depois vai dar um close aqui no Veste do Gás. No SWAT. Me chamou a pensar no SWAT do Gás. Atenção. Custa bota. Penta em custões do SWAT. É. Ah, ui. É tipo, é... Foi o meu primo que me deu. Ele trabalha nas Forças Armadas, então praticamente é militar para acompanhar. Ok, tem um SWAT militar, atenção, não estão a perceber a vibe, mas ok, vamos lá. Eu quero aconselhar aos Brothers Rappers, principalmente da província, que nós estamos numa província em que não tem muito mercado de música, então, ao invés de nós começarmos logo a se derrubar entre nós, devíamos mais nos unir, nos unir e procurar tirar o pouco de talento que nós temos para fora, para as pessoas poderem vir e, sei lá, nos darem uma forcinha, porque se nós estivermos sempre a lutar entre nós, não vamos chegar longe, não vamos chegar longe. Muito bem, essa é a mensagem, ok? Agora, quando deram os sinais de contato de suas pessoas, vamos. Quero mandar um forte abraço aos meus Brothers, Ok. A todos os niggas que têm me ajudado, que têm me dado apoio, o... Olha para cá, não. Boidrell, Ok. Niggas da DPR Music, Ok. O Golden Slay, Ok. O... 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 Também tem lá o nosso e-mail, muito importante, mz, arroba, gmail.com, e quero te dar um conselho, ok, mas em lá tem o meu vídeo, é um papo escobar, e aí está então o último conselho aqui então do Yaku Tizi, de se base em lá ir ver o vídeo, base em lá ir ver o vídeo, atenção, com um prazer, abenço, atenção, foi assim o programa aqui no Mural, eu espero que tenham gostado imensamente aqui da conversa com o Yaku Tizi, eu espero que seja, acima de tudo, que foi uma conversa muito produtiva, e que os seus pais conseguiram pelo menos saber um bocadinho da história dele, o que vai acontecer nos próximos dias, o que é que aconteceu realmente neste ano, atenção, já sabem, estamos no mês de agosto, subscrevam o nosso canal, por favor, subscrevam o nosso canal, aqui está o dia, está deste lado aqui, atenção, subscrevam o nosso canal, comente, atenção, comentar mano, comentar, dizer gostei ou não gostei, muito obrigado, assim tal foi, é um momento de conversa aqui com o rapper aqui Yaku Tizi, da Prentes Importantes, em questão de abordar aqui os seus projetos para este ano, e não só também projetos futuros imensamente, atenção, estamos no mês de agosto, por favor, por favor, subscrevam o nosso canal, atenção, subscrevam o nosso canal, comente, dizer gostei do vídeo, ou não gostei da entrevista, ou o Yang Tizi, estás fofinho, sei lá, qualquer coisa, vai nos dar uma grande moral, por favor, faça isso, por favor, já tem barba esse, ok, sinceramente, brincadeiras de mau gosto, mas velho está aqui, muito bem, atenção, já sabem, foi um prazer imenso, espero que tenham gostado imensamente deste programa aqui no Mural, atenção, há dias eu comentei que sou o melhor apresentador todos os tempos da promessa do Niassa, existiu pouco a pouco, atenção, mas eu quando disse isso, é através da persistência, estou sempre firme aqui, vocês sabem disso, faço outras coisas, mas estou sempre firme aqui, diferentemente do que desmutei por essa razão que eu disse, sou o melhor apresentador de todos os tempos, espero que tenham gostado imensamente, já sabem, são 14 anos de carreira, entendendo toda a comunidade já de Moçambique, se beba, não vá ao volante, vale a pena ter um pássaro na mão, do que dois a voar, atenção, muito obrigado aí, Fernando Siriza na câmera 1, e agradecer aí também ao nosso câmera 2, que hoje não está conosco, o Alberto, e já sabe, tchauzinho, até a próxima semana.